Fala pessoal, beleza? Eu sou o Carlos Tornado e sejam muito bem-vindos! Pessoal, estou trazendo um jogo de smartphone com o game Sonic the Red Rock The Red Rock, né? Jogo aí do Mega Drive Como a SEGA havia prometido que vai relançar vários games do Mega Drive, Master System, Dream Quest Toda a coletana dela, pessoal, ela vai tentar trazer para os smartphones Oficialmente pela SEGA mesmo Vai ser um port direto, só adaptando para rodar nos smartphones Ser compatível com o toque na tela, beleza? Esse aqui é um primeiro de vários jogos que eu irei estar trazendo para o canal Para a gente ver como ficou realmente E até mesmo ver como é os games da SEGA Porque nem todo mundo é da era do Mega Drive, do Dream Quest, do SEGA Saturn Então tem muito jogo bom Só espero que vocês gostem Peço para compartilhar o vídeo nas redes sociais com os amigos Um abraço e vamos lá! Sonic the Red Rock Gameplay para vocês Com muito carinho Sega O que é isso? Um abraço e vamos lá! reach out Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí